METE WISKIE LÁ NO MEU COPO METE WISKIE LÁ NO MEU COPO POR QUANDO EU BIMO FICA ATREVI DÁMU TOQUE DAKI UMA HORA QUANDO EU TÔ SOBRE EU NÃO CONSIS METE WISKIE LÁ NO MEU COPO POR QUANDO EU BIMO FICA ATREVI DÁMU TOQUE DAKI UMA HORA QUANDO EU TÔ SOBRE EU NÃO CONSIS DIALOQUI JÁ QUANDO O BRASES É CHECADO COMO VODÍ CONTIO DIALOQUI JÁ QUANDO O BRASES É CHECADO COMO VODÍ CONTIO DIALOQUI JÁ QUANDO O BRASES É CHECADO COMO VODÍ CONTIO DIALOQUI JÁ QUANDO O BRASES É CHECADO COMO VODÍ CONTIO É SONDA MÉ DIPOTAS DUAS CARAS JÁ LÁ TRÁS ELLA VALAR NO MOU COPO VA A SABE QUE EU JÁ TÔI NO AMÉ NO QUARTO SE ERES SU CASO O ARQUIVO EN SU RADO E A CASA DO CERTO NÃO ERRA NEM PRECENTO PASADO SE TEMPE DEU MO BRASO MAS TAMÉMOU TIRÓ GOSPÊ NO PRATO JOLINHO BELÓ JOLINHO TÁ FARTO JOLINHA ENTÃO BOADOS PECENHA LÁ NA FARTO COUSA RISI A MATA NÃO CABEÇA ENTÃO COMO SONDO WISQUI ENCRE COMBINA COUSAS FAMO A NÃO A DESTA FIZI O GIKUSA É PANO QUE TAMBANHA É PANHO FRAZI METEU WISQUI LÁ NO MEU COPO POR QUANDO EU BEMO FICA TREVI NA MOU T benevolence NA MOU T Fernanda LÃO CENTONçÀ MA MOU T comple TRAVEN NA MOU TORQUE DÁQUI UMA HORA POR QUANDO EU SOMBER EU NÃO CONCIE E DIALOosen QUANDO EU PERC Hud Sage sage Claro queim 交ot drone é Já não queira Quando a brisa já já clara como a ti Te mandares, eu vou ter conti Quando precisares, estou aqui pra ti Manda-se ao location que eu sei o que tu queres Normal dentro de casa, moro com mestres e mulheres Mete whisky no meu copo Qual é o feeling do teu corpo? Chora e vai Lá no meu crib eu sei que não tem ninguém Mesmo como loyal sei que ela não vai Só sei que ninguém é pinto mas agora não convém Não convém Manda só não esquece Mete no GPS Vem me tirar os três Vem me matar assim Vem me dar como diz Por isso Ai, 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 ai Ah Mete o whisky lá no meu copo Por quando eu bebo, fico atrevi Dá-me um toque daqui uma hora Quando tudo sobra eu não consigo Quando tudo sobra eu não consigo Mete o whisky lá no meu copo Por quando eu bebo, fico atrevi Dá-me um toque daqui uma hora Quando tudo sobra eu não consigo Quando precisares eu quero que eu vou ter contim De aloqueixar Quando precisares eu quero que eu vou ter contim De aloqueixar Que eu sei o que tu queres Normal dentro de casa moro com mais três mulheres